O rei canto tem medo, credo, fique sabendo Que é geralmente explorado Mais uma dose diária de amassamento Agora o sol tá no vado O rei canto tem medo, credo, fique sabendo 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 O rei canto tem medo O rei canto tem medo, fique sabendo O rei canto tem medo, credo, fique sabendo O rei canto tem medo, fique sabendo O rei canto tem medo O rei canto tem medo E aí E aí O rei canto tem medo O rei canto tem medo O rei canto tem medo E aí O rei canto tem medo 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 E aí O rei canto tem medo